Fala, cambada do céu, sou Perenda, que isso aqui é outro musical e isso aqui é outra indicaçãozinha para vocês Ah, meu Deus, eu não fazia ideia de que isso aqui ia lançar, que é um novo EP de uma das bandas recentes mais originais e mais divertidas Que eu ouvi nos últimos anos, que é o Quero Quero Bonito, que eu fiz indicação já do primeiro trabalho deles E aqui eu vou falar do EPzinho que saiu meio que pra mim de surpresa Eles tinham lançado a música Only in Acting e aí eu não vou fazer o EP que é o Tohtap Então, Tohtap, 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 vamos para a indicação Trio britânico de pop eletrônico com características e de sonoridades ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000 Que mistura anime, videogame, temática japonesa, loucura japonesa, tem muita cor, tem muita vibração Parece que tá vendo um episódio do Pokémon, do Porygon, as cores da cara assim, o olho Ah, meu Deus do céu, é bem isso assim, mas de um jeito muito fofo, muito meigo, muito negro, dentrozinho pra caralho Nossa, como eu adoro aquele primeiro trabalho Como eu gosto da primeira mixtape deles, a Intro Bonito de 2014 Nesse trabalho, trio formado pela Sala Midori Perry, o Gus Lovett e o Jerry Bullard O que que eles fazem? Eles resolvem sair um pouco dessa sonoridade, abranger um pouco mais as coisas E fazem um som que às vezes ele acaba sendo meio sotorno, meio dark, meio sujo, meio garageiro Tudo ligando a uma coisa matemática mais rock do que provavelmente pop Por mais que seja um rock pop, a terceira faixa, aí o Know How It Is É uma faixa que dialoga pra mim muito com pop punk E junto com a cinema, são as duas músicas que me soam mais próximo do que era o Quero Quero Bonito Porque aqui eles realmente conseguem abranger e fugir bastante do que era aquela temática Do tipo de sonoridade que eles se propõem a fazer Sem propriamente soar deslocado, sem propriamente soar muito fora do habituê deles A cinema, uma temática mais soul, mais R&B de final de noite As duas músicas, inclusive, a Know How It Is, que é uma música mais pop punk Como eu disse, mais suja, mais rasgada Mas as duas músicas me parecem temas de animes noventistas Sei lá, de... que caberia num Yu Yu Hakusho Parece que caberia num Pet Label Ou qualquer um desses animes que eu via Seja no Cartoon, seja na Fox Kids Então, com que tem uma temática de música mais adulta Na sua sonoridade musical Mas de noite, de final de noite, assim A cinema é uma música que eu acho, cara, extremamente viciante, assim Nossa, que música legal De um jeito muito... Tipo, quero ficar ouvindo isso aqui no repeat pra sempre E a primeira música que saiu, a Only Act É a pra mim que soa mais deslocada, assim Eles tentam fazer umas experimentações que tem no final da música Que eu acho esquisito Não acho que caia bem Com mais que a voz sempre da Sarah Seja um elemento Tipo assim, caralho, isso aqui é o Quero Quero Bonito A voz dela, meiga A voz dela meio fetichada De coisa japonesa Além de alguns elementos Algumas batidas eletrônicas Com as pinceladas que eles vão colocando Também me remetem A essa coisa mais estética de videogame, de anime E de loucura japonesa São todas músicas boas O problema é que eu acho que abre o leque Realmente consegue expandir Mas te traz pra frente Da última pra primeira Que eu consigo ver que é uma boa evolução Da primeira pra última Eu acho que soa fora do que eu realmente gosto Do Quero Quero Bonito Ainda assim, é um EP legal Mas que não é tão memorável Quanto as coisas que a banda em si faz Talvez seja uma boa porta de entrada Pra as pessoas conhecerem o Quero Quero Bonito Porque não é tão extravagante Então essa é a indicação de hoje Do Quero Quero Bonito Se você curtiu Não se esqueça de curtir E de compartilhar aqui embaixo Comentar sempre Porque a gente tá adorando Vocês conversando com a gente É isso Aquele beijo Aquele abraço Aquele tchau Fui Fui Legenda por Sônia Ruberti